Vocês vão invadir a cozinha comigo hoje ou não? Vamos bater aquela gameplay de qualidade duvidosa, né? E aí quando bater a fome, vocês vão comigo pra cozinha. Então, como é que vai ser a brincadeira? Sabe quando a gente tá naquela gameplay e bate aquela fome? Aí tamo no meio do jogo, dá aquela fome, a gente corre lá em cima na geladeira, chega na geladeira, abre a geladeira, fala e agora? O que eu vou comer, mano? É, não sei. Improviso, meu truto. Improviso. Hoje vai ser assim a brincadeira. Normalmente eu subo e eu pego um rango lá. Nossa senhora. Eu pego um rango lá em cima, desço e como aqui na frente do PC. Normalmente eu faço isso. Dessa vez, meus trutas, vocês vão me ajudar a fazer o lanche. Vocês vão me ajudar a decidir quais serão os ingredientes do lanche que a gente vai fazer. Vocês do chat. A Helmos convidou a gente pra fazer essa loucura aí. Então vai se chamar... Chama Master Chat, porque é o chat que decide os ingredientes do lanche. Fora de gameplay, vai ter que ter pimenta, que é isso. Salve, rapaziada. Salve, 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 salve. Salve, salve, família. Vocês se importam só marcar um fundo na humildade? Eu me importo, porque eu queria ficar fundo. Então vai lá, meu irmão. Com varão. Sem problema. E aí, mano, bravo. Tá me tirando? Oi. Tem que respeitar a play do Zezinho Qualquer Zero, meu trutas. Caralho, cuzão. Eu também. Escuro baixo ainda... Eu tô meio de jeagol, pai. Subiu! Ah, já quitou um dos caras lá. Fecha o olho aí, verde. Fecha o olho, fecha o olho. Tava aí também, tava aí também. Deixa eu ir. Ai. Já quitou, porque a gente tá dando aula, né, papai? Daqui a pouco vai quitar todo mundo, certeza. Sanduba, prensado de ovo, geladinho, gourmet, paçoca e hellmanns. Mano, cê é maluco, velho. Olha os ingredientes que o Braddock escolheu. E aí, firmezinho? Sanduba prensado de ovo, de geladinho, gourmet, paçoca e hellmanns. Ai, meu Deus. Meu amigo. Ninguém solta a mão de ninguém. Bomba aqui, bomba aqui, bomba aqui. Já planta. Bomba assim, não entendi. Sai do carro. Isso aqui é time, o resto é bobagem. Rapaziada, o Vildiment. Avisas passa a varanda, hein? Possível varanda, viu? Passa a varanda. Ai, tá aqui, tá aqui varanda. Na boca varanda. Funda da... 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 Tem aí no bomb, atrás do... Ai, tarde demais. Só mais você. Meteu o louco. Meteu o louco. Ele meteu o louco. Meteu o louco. É o round. Esse é o monstro! É o monstro! Meu Deus. Maluca é brabo. Subi no B1. Cai na direita, amarelo. Vai quem me escuta. Tô resolvendo um negócio aqui rapidão, peraí. Alguns momentos depois. Tá puxando o escopo aqui. Ih, morreu. Eu fui matar o cara na faca aí. Puxei a mata-pomba aqui. Bicho louco, filho. Molotovou o bomb. Ai! Caramba, molotovinha do cara. Churrasqueira! Vou contigo fundo. Qualquer coisa não é volta. Vai de costas, fazendo mão alta. Pode ter passado... Passou varanda. Tá dentro do bomb já. Cadê o meio? Não sei! O banca é azul, vira a cara aí. O banca é azul. Vai, paranda, baranda. Mais um fundo pro coqueiro ali. Nossa senhora. Eu tinha enter no fundo aí, guys. O cara tá de MP7 tentando pescar o fundo, velho. Varanda, mano. Morri. Vai ser pra A? Sim, aparentemente. Fique escondido que eu vou bangar varanda pra você. Vou bangar. Boa, meu time. Agora chega de perder round, hein. Mas se eu quiser perder round. Aí perde round, então. Tá bom. Ai! Que novo, que novo. Onde tá esse cara aí? Lá no céu. Nosso forte é TR, pô. A vantagem desse mapa é ser TR. A vantagem de quem joga melhor. É verdade. Sem respawn ainda. Ai. Foi mal. Faltando. Fundo, fundo. A gente fala, observe. Cuidado, é perigoso. Boa, rapaz. Ui. Vou parar só dentro da B, hein. Tem fle... Manda aquela flecha rebatida maligna. Ah, que eu não tenho flecha. Ah, o cara já tava perto. Tá em cima. Come ele. Ah. O que? Que isso? Tá chifado. Vamos, meu time. Vamos. Vocês estão dando ré, velho. Foguete não tem ré, não. Mas... No pleno 2022, ano da eleição. Até o Elon Musk tá fazendo um foguete que dá ré e vocês dando ré. Você entendeu, velho? E aí, cara, tá no fundo. Aqui tem alpe, tem alpe aqui, tem alpe aqui. Passa essa varanda aí. Meu Deus. Ó, tem alpe mesmo. Não me diga. Dois meio. Tem A aqui na rampa. Deve pra B? Vou virar, vou virar. Me perco o varado, mano. Não, não é possível. Vou de aqui. Pé do frango, hein. Pô, não me dá C4 não, que eu sou alérgico, cara. Vou passar pulando, vocês vêm junto. Três CT, três base CT. Nossa, que isso. Não deu pra bater pulando. Tem, 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 tem. Virou só que pererê, só que não. Dois na B. Um na B e um na base CT ainda, velho. Meu Deus. Rapaziada, tá difícil, hein. Uma última do H esforado de escargo. Tá que tá agitado? Ó, sei não, hein. Mas eu tô sentindo uma costeira na orelha aqui, viu. Vem bem comigo aqui, vem bem comigo aqui. Vou fazer duas bang rebatidas. Deixa aí na frente, deixa aí na frente, deixa aí na frente. Pisa no freio, pisa no freio. Pisa no freio. Não! Meu Deus! Só tô em lenda nesse time, meu amigo. Que desespero, velho. Deus me defenderai. Confia no scout. Nossa, não fala não. Deixa quieto. Não fala não, Zé do Queijo. Tá zoado o Mickey. Cala tua boca! E esse split de Galil? Tá melhor do que a Cacarelli? Lá pra ele. É da B. CT. Agora eu chamo atenção pra A. Errou o Zé Ruelo. Ele tava de costa. Era só ficar quieto e ele ia achar a cara B. Meu Deus! Jesus! É sexta-feira! Tá o outro gritando baixo. Puxou meio, puxou meio, puxou meio, puxou meio. Ai, eu me sinto fogo. CT. Varanda 94. Segura. Sexta-feira. Fazer um fake B aqui? É, se o fake, a bomba tem que parar, né? Caralho. Esmoquei CT, dá pra ir pra B. Não dá, não. Tô meio da varanda, sei lá da onde, véi. Fica tranquilo, véi. Não precisa ficar nervoso, não. É... Ah, não, mano. Eu não aguento. Fica tranquilo. Não fica nervoso, senão você... Coração acelera, aí você... Ai. Que isso? Você ouviu o passo? Não. Que isso tá com barulho, né? Certo, cara. Fiquei a estampar? Ai. Ai, esse aí. Esse aí é... Superman, cara. Ele viu o pezinho. É, sim. De novo? O cara chamei o quatro round, véi. Não sei se vocês não terem esperando isso, véi. Quatro vezes seguida. Oi. Olha fundo. Tem fundo. Ah, o fundo. O fundo tá mais avançado. Ah, quase. Hellman's. Olha a Hellman's no meu chat, gente. Será que eu fico esperando o caralho que vai roxar a minha? Fica, fica. Eu confio em você, mano. Doze segundos depois... Ih, morreu. Dois naves. Isso, vem da faca, vai arrumar. Meu Deus, velho. Tem a... Tem a... Hellman's. Prata 5. Isso aqui, mano do céu. Isso aqui é bronze. Puxa essa B aí, só para se vê Deus. Vai com a esmalte na mão que eles vão molotovar. Caramba, conseguiu falar um molotovar? Bonito, viu? Olha o outro. Ah! Ele travou o time inteiro, véi! Pura! Vai. Vai, tem... Ó. Cê consegue. Direito, direito, direito. Porque os olhos não veem o que eu sou inocente. Car, quem foi que morreu? Acabou a bomba ali, não fui vendo. Fui eu. Só tem um, caralho. Tá escuro? Vai atirando aí, ó. Boa, porra! Ganhei mais trezentinho aí na Humilde. Começamos amassando nessa partida, Realmos. Olha a Realmos usando o amassando. Olha o que aconteceu, Realmos. É que eu vou chorar. É a fome, Realmos. É a fome. Deu até a fome. Eu só não jogo certo, porque eu não tava ganhando dinheiro, entendeu? Pô, eu te pago. Quanto que cê quer pra jogar direito? Pô, primeiro que é uma aula de CS. Aí depois a gente vê o preço. Que é a linha do bombear. Tem mais não. Pode passar. Vai, 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 vai. Bando, fala aqui. Fundo, 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 fundo. Carro, carro, carro. Matei, matei. Não, tá de sacanagem que esse moleque perdeu a bola. Meu Deus, velho. Ah, cavale, o que é isso? Perdeu a C4 sozinho, time inteiro na A. Ele foi pra B com a C4. Não é possível, não. Primeira vez no CS, Z. Zay, não sei como se pronuncia. Seja bem-vindo, viu? Qual volante que cê tá jogando? Irmão do céu, velho. Tem ninguém no meio. O cara avançou a varanda. Tomou dano. Matei, 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 matei. O varanda tá quase morto. 65 varanda. Olha essa smoke. Ah, pega a bola, pega a bola, pega a bola. Meu Deus, mano. Não é possível, cara. Sai e cai o zinho. Olha isso, olha aí. Moleque, é o melhor lobby que eu poderia ter caído na vida. É o melhor lobby que eu poderia ter caído na vida. Tô totalmente negativo. Ah, é. Você tem que respaw o fundo aí. Vai lá pegar o fundo lá. Vai, Caiozinho. Eu confio. Vou jogar a flash pro C, hein. Vou mangar também. Ruxa o meio, ruxa o meio, ruxa o meio, ruxa o meio. Deixa eu vir. Ct. Outro meio, parece. Smokei CT. Vai, aproveita a smoke. Bora, 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 bora. Peguei meio, peguei. Vou bangar CT. Olha a fundo. Alguém tá só mais. Tô olhando hoje, Vara. Boa, meu time. Moleque do céu. Caí no melhor lobby que eu poderia ter caído na minha vida, velho. Isso tá muito bom, mano. Tô expo um B agora, hein. Será? Vamos levar isso pro baixo. Acho que vai estragar, hein. Se vocês quiserem aí. Vocês entraram B ou vocês tão holdando? B, B, B. Cuidado do escuro baixo, amarelo. Uh, tem B avançada ali, doido bom. Bora, 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 bora. Pé na porta. Cuidado escuro aí, roxo. Escuro um, escuro um. Eu tô preso aqui, fodeu. Calma, calma, calma. Dá carne não, dá carne não. Oxi, 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 oxi. Meu jogo minimizou. Esse computador tá uma merda mesmo, viu? Meu jogo minimizou, velho. Meu Deus. Ganhamos, 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 ganhamos. Ganhamos. Meu jogo minimizou bem na hora, velho. Ganhei, empatamos, meu filho. Confia. Vamos. Eu apertei o botão do Windows no teclado. Não tá com o modo gamer ativado. Mas empatamos, meu filho. Que jogo maravilhoso, velho. Nossa, isso aqui precisa muito ir pro YouTube, isso aqui, velho. Certamente que sim. Vamos fazer um lanche lá, nós todos? Vamos? Vamos lá comigo? Bora! The Darks em primeira pessoa, guys. Olha o meu estúdio, a bagunça que tá isso aqui. Tá uma zona isso aqui, por quê? Porque eu tive que desmontar tudo e montar o motion aqui no cockpit, ó. Olha o simulador aqui, tá vendo? Eu desmontei ele inteiro e tô montando de novo. Esse aqui é o motion que eu falei pra vocês, ó. Que sobe e desce e tal. Só dando aquela passadinha antes pra vocês verem, antes da gente ir pra cozinha. É bom que a gente vai testando a estabilidade da live. Bom, meu estúdio tá uma bagunça, eu não vou ficar muito tempo aqui, não. Bora lá pra cozinha. Aí, guys, ó. O que chegou ontem no kit da Helmos foi esse kitzão brabo aqui. Veio esse avental, lindo. Inclusive, obrigado, Helmos. Helmos Master Chat. Chat. E aqui embaixo, ó. Coisas sobre games. WSD, controles, mouses. Veio esse jogo americano. Que lá nos Estados Unidos é conhecido somente como game, né? Isso aqui, chama game lá. Aliás, vou abrir. Olha aquele bonito, velho. Tem um branco e um azul, ó. Ó, que legal. Veio esse papel aqui, ó. Que tá escrito. Fala, The Darkness, tudo bem? Depois daquela gameplay de respeito. E foi de respeito mesmo, hein, mano. Empatamos um jogo perdido. E várias horas jogando, de repente bate aquela fome. E muitas vezes vem a sensação de que não tem nada gostoso na geladeira pra comer, né? Nós sabemos bem como é isso. E é aí que a Helmos entra pra te salvar. Vamos mostrar na prática que dá pra transformar coisas nada demais da sua geladeira em algo tudo de bom. Não acredita? Então se prepara, porque no Master Chat você vai ver que com o Helmos e o chat, tudo dá jogo. Tô achando muito perigoso. Convida a galera e vamos juntos pra cozinha provar que com o Helmos, criatividade e um pouco de improviso, é possível fazer algo delicioso e ainda evitar o desperdício de comida. Mas não acho que será tão fácil. No Master Chat tem surpresa toda hora e a voz do chat é quem manda. Nos vemos em breve na sua cozinha. Nós temos aqui os molhos que eles mandaram. Barbecue tradicional, que inclusive eu já comi ontem. Tava muito bom. Peço desculpas aí por ter furado a largada. Mandaram maionese light. 51% menos de gorduras totais. Mandaram... Essa daqui é maravilhosa também. Cebola caramelizada. Deliciosamente caramelizada. Chipotle. É chipotle ou chipotle que fala só? Chipotle. Chipotle. Muito bom também, é levemente picante. Muito boa. Maionese verde, que é a maionese temperada. A tradicional, que é a verdadeira maionese, né? A Helmos. Eu tô com muita água na boca, vai ser. Tô ligado. A maionese supreme, que inclusive eu provei lá no estande da Twitch e tava uma delícia os lanches com essa maionese, velho. É muito boa. O ketchup e a mostarda. Então temos aqui esses molhos. Agora vamos pro que interessa, que é a geladeira. Não é essa, mano? O que você tá fazendo aí? Fazendo uma batatinha com uma noha. Pô, aproveita e faz um purê. Vamos fazer um dogão? Acho que dá pra fazer. Vamos fazer um dogão de... Eu tô com fome. Você vai comer? Eu vou fazer um dogão de Osasco com especiarias que o chato escolher, é isso? Dá pra fazer. Vamos fazer um dogão de Osasco? Vambora, minha. Acelera o carro pra matar aí. Molho shoyu. O que é isso aqui? Chocolate? Chocolate. Eita, vamos botar chocolate no dog? Ovo de codorna? Hum, meu vinho de codorna. Sem querer cair um aqui na minha boca. Alface. Tomate. Dá pra fazer um vinagrete, pô. Vinagrete, tá? Cebola, tomatinho cereja, pode ser. Salsicha, Manolo. Oi, Manolo. Você vai comer cachorro-quente? Tô morrendo de fome e quero comer. Bacon em cubos. Temos bacon em cubos. Geleias doces. Clara de ovo. Beleza. Tem chantilly spray. Sorvete, pão, feijão. É, galera, nós estamos lascados. Realmente tem pouca coisa na geladeira de ingredientes, hein? Tem uns enlatados aí? Tem milho. Milho é interessante. Tem queijo ralado? Queijo ralado é bom no hot dog. Vou fazer o vinagrete, então. Ah, tem ovo também, hein? Ovo? Tem ovo, tem pão de forma. Dá pra fazer umas loucuras aí, chat. Vai pensando. Não, mas não é pra pensar em fazer loucura. É direito. Vamos comer direito. Só que o chat vai decidir os ingredientes, né? Eita, a Helmos falou que vai ter que ter ovinho de codorna. Segundo o chat. Então, beleza. Ovinho de codorna. A Helmos que vai moderar o chat agora aí pra vocês. Coloca os asparos. Aqui as aspargos, meu. Meu Deus do céu, velho. Vai ficar horrível com aspargos, cara. Tem que ser alguma coisa gostosa pra gente comer. Vamos fazer um rango bom. Salsicha já tá no fogo. Samara tá derrebentando o vinagrete. E aqui os molhos. A galera faz em os nascos do algão. É sempre assim, ó. Vou ensinar vocês, mano. Pão, você corta a metade. Não corta tudo. Deixa assim, ó. Aqui é a mesma coisa. Não abre tudo. Não esgarça. E aí vai maionese comum. Mas aqui a gente tem um monte de maionese. Então, vamos fazer uma diferente. Qual que eu pego, chat? Qual que eu uso aqui? Chipotle, Supreme, a verde temperada, light, cebola caramelizada. Pô, verdadeira. A Helmos falou que não tem dogão sem maionese verde. É isso, Helmos? Mas qual que é o segredo aqui, guys? Você joga lá dentro e aí você espalha sem abrir o pão, tá ligado? Você não pode abrir o pão até o final. Porque se você romper a parte de baixo do pão, o seu dog vai ficar caindo os ingredientes. Então você joga lá dentro e usa uma faca pra espalhar. Bora de Supreme também? Bora! Eu vou fazer o seguinte então. Vou colocar a verde dentro. Os ingredientes. Depois que eu jogar o purê, eu passo a Supreme por cima do purê. Venho com ketchup e mostarda. E no outro dog aqui, eu vou colocar cebola caramelizada. Não, foi a Chipotle, né? Vamos pegar a Chipotle. Vou pôr por dentro aqui, ó. Eu vou meio que forrar o pão assim, ó. Com a Chipotle. E você tá aí só embaixo esperando cair alguma coisa pra você comer, né, Manolo? É claro. A gente não tem... tem batata palha? Tem. Ah, isso aqui? Meu Deus do céu. TDAH, isso aí chama. Temos uma batata palha. A Ramos mandou. Bora de bacon? Ah, é? Tem o bacon. Dá pra fritar. Bora de bacon, então. Mas sabe qual que é a pegada, mano? A batata já tá bom. Dá pra gente fazer um bagulho super simples e muito mais rápido e gostoso, né? Não precisa ser esse Masterchef todo aqui, né? Mas, pô, deu a fome, mano. Lança uma salsicha no micro-ondas. 30 segundos, pum, ela esturricou. Já põe no pão. Maionese e Ramos por cima. Ketchup e mostarda. Joga uma batata palha. Acabou, mano. Não precisa ficar fazendo esse Masterchef todo. Dá pra fazer uma parada muito mais rápida. De repente já frita um ovão, joga em cima. Rapidinho, papo de 5 minutos tá pronto. É que aqui eu quero trazer pra vocês a experiência do cachorro-quente de Osasco. Com as suas devidas modificações feitas por vocês, obviamente. Salsicha, batata palha. Esqueceu alguma coisa? O bacon. Será que já é bom fritar o bacon? Já põe. Sim, tem tempo pra fritar. Fiquei também esse daqui, ó. Creme de leite no purê ao invés do leite ficar melhor. Será que tem creme de leite? Vamos seguir a caldo chat. Chat pediu, a gente põe. Mas não tem, ó. Não tem? Ih, mano. Zedou. Ah, é? Tem ovo de codorna. Não lembrava. Chat pediu ovo de codorna. Teremos ovo de codorna. Ó o aventalzinho, que show, velho. Tem até um bolso aqui, ó. Já tem, filho. Aí, ó. A manteiga no purê. Olha, ele tá entregando esse lanche aí, então vou mandar o motoboy pegar. Dog darkness. Dog darkness. Dog darkness com o Hellman's no iFood que vai ter lá. Era ovo de codorna, milho ervilha, vinagrete, bacon, salsicha, purê, pão e maionese em Realman's. Ó, eu usei chipotle e a verde. E agora eu vou usar a Supreme pra finalizar. Apesar que essa de cebola caramelizada, esse barbecue, esse barbecue também. Ô, Realman's, você não podia, você não podia ter mandado tipo um modelo só, um sabor, pra eu não ter que ficar tendo que escolher entre essas delícias? Tem que provar todos? Eu provei todos ontem na live, Realman's. É que vocês não estavam aí. Você estava aí, eu não sei se vocês estavam aí. Olha o meu barbecue pra você ver como é que ele já tá gasto, tá vendo? Eu já consumi ele ontem, tá tudo aberto. Viu? Eu não consigo visualizar a encaste. A encaste não? É purê por baixo ou por cima? O purê no Dogon de Osasco, ele tem uma função, que não é só o sabor, que é lógico que é maravilhoso. Mas ele serve pra selar todos os outros ingredientes no pão. Porque você põe salsicha, você põe o bacon, você põe vinagrete, o codorna, tudo isso aqui fica solto no pão. Aí o purê vem o quê? É aquela massa corrida, é o reboco saboroso que sela o cachorro quente, entendeu? O queijo ralado também ajuda a selar. Ó, aqui eu passei chipotle dentro desse pão e dentro desse eu passei a maionese verde. Então vamos lá, quais que são os macetes? A salsicha, você tem a opção de fazer com duas salsichas ou fazer com uma só. Mas qual que é a minha dica? Quando você colocar a salsicha no pão, pra fazer o Dogon de Osasco, você vem com uma faca e corta essa salsicha no meio. Não o suficiente pra abrir ela em duas partes. Corta e deixa um finalzinho. Abre a salsicha, apertando ela nas laterais do pão, ela vai ficar assim, abertinha. Cabe mais recheio dentro do lanche, entendeu? Porque cabe recheio dentro da salsicha. Aí a gente vai no bacon, põe o bacon dentro da salsicha. A gente pode vir com a primeira camada de maionese. Podemos vir com a cebola caramelizada. E joga a cebola caramelizada em cima, pra segurar o bacon dentro da salsicha. Aí vem o quê? Você pode lançar o vinagrete ou o milho, tanto faz. Vamos lançar os dois. Milho e ervilha não tem no cachorro quente de Osasco, tá? Só vou colocar porque vocês do chat que decidiram que tem que ter, mas não tem. Lá no Rio de Janeiro, eles põem um ovo de codorna no cachorro quente, sabe? Você acha que aqui um só já é o suficiente? Um só eles colocam? Eles colocam um só. Vou colocar dois, então. Aí é o seguinte, pra essa maçaroca secar, vem a batata palha. Isso aqui tá tudo muito molhado. A batata palha, ela vem pra dar uma secada nesse líquido do vinagrete. E agora, por último... Por último não, né? O selador, o purê. Que é a massa corrida do dog. Vocês precisam ver a tia do dog fazendo isso aqui, filho. Ela cata o purê, ela taca no dog assim, o bagulho já gruda na onde tem que grudar e... E ela só arrasta a faca assim e sela o dog, velho. O bagulho é outro patamar profissional, entendeu? Olha a função do purê no dog de Osasco, gente. Não é só o sabor. Você sela o cachorro quente com o purê, tá vendo? E os ingredientes ficam todos presos lá dentro, ó. Tá pesando um quilo. E aí o que você pode fazer? Pega a faca, faz um cortezinho assim, ó. Aqui, o outro cortezinho aqui. Aí você vem com o danado. Você pode pôr o ketchup e mostarda lá dentro também, gás. Isso fica bom também. Esse foi o com a maionese chipotle. Apesar que eu esqueci de um detalhe, né? A gente podia ter jogado a maionese aqui em cima também pra selar o purê. Essa é a Supreme, ó. É a que tinha no estande da Twitch lá na BGS. Maionese, mostarda e é nóis. O seu tá pronto, Samara. Você quer que esparrama e misture os molhos assim ou tá bom assim? Tá lindo. Então pega um prato lá pra você, que nós já temos o primeiro. Esse é o meu? Finaliza com o queijo ralado. Cadê o queijo ralado? Tem queijo ralado? Ah, a Hellman pediu, a gente obedece. E qual que é o nome desse lanche? Pede pra galera mandar... Ô, gente, manda sugestão de nome. Qual faz o seu nome desse dog? Porque daí eu faço uma enquete lá também e a gente bota no nome. Pronto. Olha o peso disso. Ah, meu Deus. Dog Darkness? Osasco de Janeiro? The Dogness é ótimo. Hot Dogness é bom também. Bacon dentro da salsicha. Você tá pegando o bacon? Um pegador de ferro? Ih, rapaz. Não vou arriscar a panela, eu não tô pegando a panela. Não, vai, tá bom. Ó, eu coloquei... Tem mais nas temperada verde aqui. E aí no da Sá, eu coloquei dentro... Cebola caramelizada em cima da salsicha com bacon. O meu, eu vou pôr barbecue, talvez? Não, o meu eu vou fazer o chipotle aqui. Na salsicha com bacon. Aí eu acho que eu vou pôr o ketchup e mostarda aqui, ao invés de pôr no topo. Eu vou fazer diferente do da Sá. Que aí não suja o bigode, né? A Sá fez o bigode hoje. Mano, a tia... As tiazinha aqui de Osasco, ela faz o dog com o bagulho na mão. Assim, ela nem solta. É só assim, ó. Tá... Tá mais difícil segurar aqui dentro os ingredientes. Eles tão pedindo pra comer. O meu Deus do céu. Batatinha palha. Aqui em Osasco tem um dog que é muito famoso também. Que ele é aberto 100% o pão. E é só recheio dentro. Deus tá vendo esse purê cheio de batata palha já. Graças a Deus. Vai tudo pro mesmo buraco, Samara. Ela vai comer tudo isso aqui. Ó, selo o dog aqui. O momento ficou com cavidade pra vir a maionese por cima ainda. Nossa! Vamos levar essa maionese lá pra mesa? Vamos. É essa. O que eu gostei é que o chat não foi troll. Eu não falaram, coloca chocolate em pó, tá ligado? Eu não trolei porque a Samara tava aí. Esse povo, né, que chama. Vai pro veredito? Vamos. Ó, tá vendo como o purê segura tudo, gente? Dog sem purê não é dog. É lanche. Fazer foto pra postar? Você procurou de começar. É que eu já mordi. Eu nunca tinha comido dog com ovo de codorna. É bom, hein? Essa daqui é que você colocou a chipota, não é? É. Nossa, tô sentindo um delicioso. Gostoso, né? É picantezinha. Deixa eu te falar que o bacon dentro da salsicha foi uma jogada de mestre, viu? O vinagreste também tá dando um saborzinho. Ó, e tem duas maneiras de você comer o dog. Você come ou na horizontal, começando pela frente dele, ou você pode comer de cima pra baixo também, só que aí você vai comer nos recheios separados, né? O que foi engraçado é que o Anarquia, ele vem aqui em casa, eu ia chamar ele pra participar do Discord, se a Samara não tivesse ficado comigo. Vocês estão sentados onde o Anarquia tava sentado. O Anarquia falava assim, cachorro com purê? Nem ferrando. Dog não vai purê, não. Não vai purê. Ah, é? Você vai comer o dogão de Osasco. Não, eu experimento, mas eu já vou lhe dizendo que... Desse jeito. Parece uma velha. Moleque, ela queria dar a primeira mordida no dogão de Osasco, filho. O bicho arregalou os olhos assim, só olhou pra mim assim de fininho, pra ver se eu tava olhando pra cara dele. Falei, e aí? É bom pra cara, meu. Aí gravei stories dele e falei, vai, assuma publicamente que o dogão com purê é bom. Nossa, acho que esse é o melhor lanche que você já fez de live da vida, não é? Não vale nada. Melhor pausa na loja que você já fez. E aí, mergulhador? Se tu chega cinco minutos antes, você ia participar da brincadeira aqui pra ganhar um kitzão desse aqui, ó. Ó. Toma. Kitzão brabíssimo. Parece os Power Rangers. Parece os Power Rangers. Parece os Power Rangers, não, velho. Vai virar Power Helm, ao invés de Power Rangers. É verdade. É verdade.